Com 52 cavalos de potência, a nova Kawasaki Eliminator 450 desembarca aqui no Brasil nos próximos dias. É americano, mais uma moto custom, desta vez da japonesa Kawasaki, a famosa e reconhecida já internacionalmente, porque já foi lançada lá fora, Eliminator 450, irá começar as suas operações aqui no Brasil nos próximos dias. Pelo menos essa foi uma informação que eu recebi de um contato dentro da Kawasaki e existe uma grande expectativa no mercado, principalmente pelo preço dessa motoca. Será que já tem preço? Será que vamos trazer alguma coisa nova? Vamos falar um pouquinho sobre essa moto, porque ela é uma competidora direta da famigerada Royal Enfield Super Meteor 650, que chegou aí na casa dos R$ 34 mil, preço de lançamento. Se vai subir ou não, a gente não sabe. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais também para dar aquela moral para a gente, para o YouTube entender que o nosso canal, que é o maior canal de motociclismo custom do Brasil, tem relevância dentro da plataforma. Então, deixe um like, deixe um comentário e se inscreve aí no canal. Americano, se você puder, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, desta linda Harley Davidson Street Glide Verde Militar, ano 2015, moto que eu fiz várias viagens icônicas, inclusive a moto excursão Atacama, porque ao participar do sorteio, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma aqui do YouTube e acaba também participando do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Você tem a preferência aí de participar do nosso grupo que é exclusivo para os apoiadores, beleza? Bora para o vídeo. É, americano, Kawasaki Eliminator 450. Moto que se posiciona dentro das motos custom da Kawasaki, né? Kawasaki não abandonou o mercado custo nacional em nenhum momento, porque depois da saída das Vulcan 900, não sei se vocês lembram disso aí, mas vou fazer uma breve rebuscada histórica aqui. Vulcan 900, moto linda, né, cara? Motorização em V, também a 900 Classic, né? E a Custom, né? Duas motos fantásticas. E a Kawasaki continuou no mercado brasileiro com a Vulcan 650S, né? Com a motorização que não é uma motorização em V, mas foi, durante muitos anos, a única representante custom na casa das 650 cilindradas aqui no Brasil, até a chegada recente da famigerada Super Meteor 650 da Ryan Field, que é vendida a um preço muito mais barato, né? E a aposta da Kawasaki agora é com a Eliminator 450, que nós não tivemos o preço revelado ainda, né? Obviamente esse preço só será revelado no lançamento, mas conversando aqui internamente com um contato que eu tenho dentro da Kawasaki lá, ele me disse exatamente o seguinte. Perguntei a ele se... Fiz uma pergunta bem, né, vamos dizer assim, tentando, né, cara? Falei, ó, fala meu mestre, tudo bem por aí? E perguntei pra ele, cadê a Eliminator? É assim que me perguntam, tu é o único que pode acalmar os corações de plantão. Ele me disse o seguinte, nos próximos dias vamos enviar circular de lançamento pra rede. Isso significa abertura de pedidos das concessionárias para faturamento de entrega de 20 a 30 dias. Ou seja, nos próximos dias as concessionárias serão notificadas da chegada dessa moto e já farão as pré-vendas, né? Isso significa que ela está realmente a caminho do Brasil. O que que muda, americano? Eu particularmente acho que ela não compete diretamente com a Hoyenfield Super Meteor 650, porque muito possivelmente, aí notem que eu estou trabalhando na casa das possibilidades, né, porque realmente a gente não tem ideia do preço dessa moto aqui no Brasil, né, apesar de que poderíamos ter feito uma regrinha de 3, mas eu não fiz. Mas eu creio que ela chegará muito próxima a casa dos 40 mil, né, e é uma suposição. Mas todos nós sabemos também que muito possivelmente, pelo menos é o que está sendo indicado aí pelos comentários de bastidores, a Super Meteor também deve ter um aumento de preço, né, então não sei se são motos que competem diretamente, mas eu sei que existe um público que está, né, interessado mais em motos japonesas do que em motos indianas, né, isso existe aqui no Brasil. Nem todas as pessoas são favoráveis à entrada de novas marcas e modelos. Não é o meu caso. Eu sou favorável à entrada de todas as marcas e modelos possíveis, até porque eu acredito muito na diversidade. Eu acho que quanto mais diversidade e oportunidade nós tivermos no mercado, nós teremos mais oportunidades para todas as pessoas, né. Eliminator 450, que lá na Europa é chamado de Eliminator 500, chega com motor aí com 52 cavalos de potência, chegando aí entregues ao piloto a 10 mil RPM, né, uma moto que chega a 4.4 kgf de torque, entregues aí a 7.500 RPM, a altura do assento aí é de 73.5 cm de altura, né, uma moto que vem com freio ABS nas duas rodas, roda de liga leve com 18 polegadas na dianteira e 16 na traseira, e uma moto, eu achei o tanque pequeno, são apenas 12.9 litros, mas é uma moto extremamente leve, né, então na relação peso-potência é uma moto muito ágil aí, ela pesa apenas 176 quilos de peso seco e tem mais de 50 cavalos de potência, né, são 52 cavalos de potência, o que nos entrega aí uma relação peso-potência bem melhor do que da Super Meteor 650, né, que pesa bem mais e tem uma cavalaria um pouco menor, né, na casa dos 47 cavalos de potência. É uma moto que, de certa forma, traz alguma expectativa para o mercado, né, como eu disse anteriormente, principalmente para aquelas pessoas que estão mais interessadas nas motos japonesas. De qualquer forma, penso que é um aumento de possibilidades aí no universo custo, né, que só cresce, e isso é muito bom, né, nesse ano de 2024, parece que é um ano que certamente estamos tendo uma divisão de águas aí para o motociclismo custo nacional. E você, o que você achou dessa história toda? Está esperando pelo Eliminator 450? Está esperando para ver o preço, para tomar a sua decisão? Deixe nos comentários aí, é muito importante você interagir com o vídeo e a gente bater aquele papo. Beleza, americano? Excelente semana para você, para a sua família, uma semana abençoada, um restinho de semana, né, que hoje já é quinta-feira, um grande abraço, um excelente final de semana e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.